O coro dessa canção diz assim Meu amor, meu tudo Te adorar é o meu prazer Meu Senhor, meu dom A essência que me faz viver Ai meu Deus, nós poderíamos louvar No coro, juntamente conosco também O coro da paz, o que eu amo O coro da paz, o que eu amo O coro da música cantada Quero te agradar Quero te agradar Quero te agradar Senhor Meu Senhor A cada prazo que eu vou Em cada prazo que eu vou Em cada música Quero te agradar Quero te agradar Quero te agradar Senhor Meu amor Meu amor Meu amor Te adorar é o meu prazer Meu Senhor Meu Senhor Meu amor A essência que me faz viver A cada prazo que eu vou A cada prazo que eu vou E cada prazo que eu vou Eu te agradar, eu te agradar, eu te agradar, eu te agradar, Senhor. Meu amor, meu tudo, se adorar é o mesmo prazer, meu Senhor, meu todo amor. A essência que me faz viver Meu amor, meu mundo Te adorar, eu venho prazer Teu Senhor, meu mundo A essência que me faz viver Só Tu és a minha canção 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 Meu amor, meu mundo Te adorar é o meu prazer Meu Senhor, meu dono A essência que me faz viver Meu Senhor, meu dono A essência que me faz viver Meu Senhor, meu dono A essência que me faz viver Meu amor, meu dono Meu amor, meu dono